Bem-vindos! Mais um vídeo aqui do nosso canal, canal do Adalto. Todos os dias, a qualquer momento, tem vídeos aqui no canal comentando tudo sobre o universo dos reality shows. No momento a gente está comentando sobre a Fazenda 14. Então se você é novo, junte-se aos mais de 343 mil inscritos maravilhosos que somos aqui no canal. Beleza? Para você ficar por dentro de tudo sobre a Fazenda 14. Seguinte, meu povo, Tomás Costa está revelando muita coisa lá dentro da casa, da casa da Fazenda. Ele falou recentemente o quanto ele ganhou no OnlyFans, o quanto ele tirou publicando conteúdo adulto lá na plataforma OnlyFans. Tem um vídeo aí já no canal, só você olhar o vídeo anterior a esse. E agora, gente, ele revelou que ele quase entrou no BBB21, no Big Brother da Juliette. Olha só, Tomás disse que quase entrou no BBB21. Já tinha roupa, tinha tudo, disse o Tomás. Porque a gente sabe, gente, que no BBB eles fazem várias seletivas e tal. E parece, pelo alguns relatos que a gente já ouviu, parece que eles... A produção chama eles, assim, meio que faltando uma semana. Eles estão lá nas seletivas, fazem tudo o que tem que fazer, fazem os exames, fazem as entrevistas, faz tudo. Na hora que está, assim, prestes a entrar, chamando ali para entrar, assim, decide se vai ou não vai. Então, pelo jeito, o Tomás foi dispensado de última hora. A gente até teve uma polêmica esse ano com a Fazenda, em relação àquele... Como que é o nome, gente? Daquele influenciador, o Ney Lima, né? Que disse que estava tudo certo, já tinha até gastado um dinheiro produzindo uns vídeos. E depois, de última hora, foi dispensado. Então, parece que foi dessa forma que aconteceu com o Tomás. Olha só. Em uma conversa, né? Na sede da Fazenda, Tomás revelou que quase entrou para o BBB. Enquanto ele, Pétala, Deolane e Tiago conversavam sobre como familiares mandavam códigos através de vídeos no BBB, eles citaram o caso de Caio, no BBB21, que combinou códigos com a esposa. Foi quando o ator aproveitou a deixa e contou a informação aos aliados. Olha isso. Eu estava certo para entrar nesse outro reality, disse o Tomás. Eu ia entrar nessa edição, que foi o BBB21, ano passado, que tinha o Caio, né? Fui até o último dia antes do confinamento. Já tinha roupa, tinha DM, que quem cuida das redes sociais, tinha tudo. Meu código com a minha mãe era a cor da roupa que ela estava usando, completou o Tomás. Deolane respondeu a ele, afirmando que não iria para outro reality. Ah, fala sério, Deolane. Gente, vamos lá. Eu acredito que ninguém que entra na fazenda recusaria um convite para entrar no BBB. O contrário pode acontecer. O cara entra no BBB e recusa um convite para a fazenda. Agora, o cara dispensar um convite do BBB, que é mil vezes mais projeção, mais audiência, mais engajamento, mais números, mais seguidor, não acontece. Acho que a Deolane quis dar uma cuspidinha ali, tipo, sinalizar para a Record que ela está satisfeita ali. Já o Tomás, que falou que entraria no BBB, que estava tudo certo, pelo jeito foi dispensado de última hora. E o que ele disse sobre o Caio, que foi que o Caio venceu a primeira prova do Anjo, do BBB21. Ele venceu várias provas, mas a primeira prova foi ele que venceu. E provavelmente ele tinha combinado um código com a esposa dele, uma cor de roupa, não sabemos qual era esse código. Só sabemos que assim, né, que ele teve todo o Anjo no BBB, recebe um vídeo da família. Assim que ele terminou de ver o vídeo da família, ele ficou louco, né, que falou que ia desistir, falou que ele percebeu que não estava tudo bem, né, com a esposa dele. Que ele percebeu no olhar alguma coisa assim que estava, tinha dado merda aqui fora, né, e ele surtou. Falou que ia desistir, falou que ia sair do programa, fez todo um escândalo, acabou que não saiu, né, mas fez todo um drama, né, antes, né, e acabou ficando, mas fez todo um drama. Então aí especulou-se que ele tinha, tipo, que ele tinha combinado uma espécie de código, uma comunicação com a esposa dele. E ela ou não fez essa comunicação, ou essa comunicação foi feita e era sinal de que tinha dado ruim aqui fora, né. Não sabemos exatamente o que aconteceu, mas o Thomas tinha revelado, né, que ele tinha, olha só, até meio pesado, né, porque pode abrir precedente pra gente achar que talvez ele combinou coisas aí na fazenda também, né. Mas aí ele disse que ele tinha um código com a mãe dele sobre a cor da roupa. Esse negócio, gente, no BBB, de prova do anjo com vídeo da família, eu acho que isso vai acabar em algum momento, tá. Porque já tá todo mundo sabendo já disso e combinando os códigos aqui fora. Então eu acho que isso vai, assim como acontece no programa do Faro, na fazenda também, sempre tem uma combinação, um código, eu acho que em breve vai cortar isso. Igual também no BBB, parou de mostrar a família, né, nos paredões, acho que eles vão tirar o anjo, cada vez menos ficar abrindo brecha pra que a galera combine as falcatruas e as comunicações. O que vocês acham disso tudo? Diga aí embaixo nos comentários. Lembrando que tem vídeo aqui no canal a qualquer momento sobre a fazenda. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho